Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Thiago Almeida, sou especialista aqui na TCA. Hoje trago para vocês uma solução muito inovadora, que é o Smart Hack Data Light da Eto. Você sabia que o único instalado de funcionamento no Brasil está presente em nosso Data Center? Pois é, fique com a gente e descubra mais sobre essa solução. A solução do Smart Hack é um hack inteligente de 40 segundos, que contém ar-condicionado de precisão. Ele é ideal para ambientes industriais, lojas de varejos, laboratórios e escritórios, não sendo necessário obra civil e unidade externa. O Smart Hack é uma solução totalmente integrada, elimina a necessidade de refrigeração no ambiente, uma vez conta com ar-condicionado integrado na parte superior, com condensadora e evaporadora, em um único freio. Ocupando cerca de 12U, essa montagem permite que o ar-frio flua naturalmente para baixo e o ar-quente para cima, resultando em uma economia de energia e espaço. Ao todo estão disponíveis 30Us para equipamentos de TI. O bundle para funcionamento da solução necessita de um duto de exaustão, para a saída do ar-quente, uma PDU monofase, para gerenciamento de energia, um no-break, para alimentação dos ativos de rede, um kit de ventilação de emergente, que permite a exaustão do ar-quente, caso o ar-condicionado falhe, um sensor de detecção de alagamento, que capta vazamento de água ou outros fluidos eletricamente condutor, e um sensor ambiental, que detecta temperatura e umidade. Além da economia de espaço e custo de instalação, outra vantagem do Smart Hack é o seu monitoramento por acesso remoto, sendo possível receber informações do estado do equipamento via e-mail ou protocolo SNMP. Para garantir o padrão Triple Light, as portas frontais e traseiras são reversíveis, e os painéis laterais removíveis, que travam com as chaves de segurança já inclusas, que evitam danos, adulterações ou roubo do equipamento. Gostou da solução? Quer conhecer mais? Entra em contato com nossos especialistas pelo WhatsApp. Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever no canal, ativar o sininho para que não perca nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!